Se liga só, qualquer peça aqui da CTX, 50% de desconto. Inclusive, esses moletons aqui estão super lindos. E olha as cores, olha que loucura, olha que cor linda. Adorei essa cor aí. R$ 129,90. R$ 129,90. R$ 129,90. 50% de desconto, qualquer peça da loja. Inclusive, a alfaiataria também tem aqui. Não, essa calça alfaiataria. Olha que show. Olha, estava R$ 170,00, é um super preço. Vai sair R$ 85,00. Ralfaiataria? Ralfaiataria. Ralfaiataria? Nem precisa procurar por aí. Não, não. É muito para... Olha essas camisas. Como a que eu estou usando, R$ 249,00. Vai sair R$ 125,00. Uau. R$ 125,00. Você não está em ter o caimento dela. Para finalizar, sucesso da coleção, Cota Vento. R$ 129,90, para arrebentar. R$ 129,90? E está esperando? Pode vir comprar aqui, são cinco lojas para você. Santana, Santandré, Moema, Tatuapé e Tocorovia. Você entendeu? Qualquer peça, 50% de desconto, CTX. E aí, Moema, Tatuapé. E aí, Moema. E aí, Moema. E aí, Moema.